Música Foram me chamar, eu estou aqui, bequear Foram me chamar, eu estou aqui, bequear Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, eu estou aqui, bequear Foram me chamar, eu estou aqui, bequear Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Música